canal aqui ó, de canteiro de coentro bonito, show de bola chega cheiro a novo ainda, chega que não está cheirando a novo muito coentro vai dar bastante coentro, que bonito, já estão ficando adubadinho e aqui tu vai fazer o que nesse lago? canteirão aí de coentro aí pessoal, aqui ó, plantação de pimenta de cheiro olha aí como tão bonita elas linda aqui, vamos passar entre o meio aqui pra vocês verem muito bonito tem muita pimenta de cheiro aí pra abastecer manafes todo presidente Figueiredo show de bola coisa linda de Deus isso aqui abastece as feiras muito bonito, muito lindo só Deus mesmo pra fazer isso dar essa oportunidade da gente cultivar muito legal levando esse tour aqui pra vocês pra vocês verem como é que é imaginar aí a lindeza de Deus a obra de Deus estraga muito, tem muitos que caem mas é muito bonito vou chegar até o final pra vocês verem a dimensão aqui do tamanho chegando aqui no final ele botou o adubo, né dentro de um tanque e jogou aqui nessas nessas mangueiras aqui que vocês estão vendo essas mangueiras e é onde vai saindo o adubo vai saindo o adubo pra adubar aqui as plantinhas dá até pra escutar o chiado caindo aqui mas é muito bonito tem uma irrigação pra onde vai os adubo através dessas mangueiras que vai adubando vai adubando tem um filtro aqui filtro aqui pra não poder não deixar entupir os canos isso aqui é outra plantação de coentro então bora mostrar pra vocês a diferença do do que não tem cobertura olha como eles ficam as pragas invadem isso aqui é sem cobertura olha como fica feio de coberto já fica daquele jeito ali bonito aí pessoal vou mostrar na frente aqui do nosso do nosso amigo aí muito bonito show de bola olha aí cara ficou muito show e aí galera beleza aí show de bola e esse cano aqui pra que não é um balde é o cara dá pra jogar peixe aí agora essa água aqui é boa é porque ela ainda tá entrando e por que que ela não tá saindo lá ela tá saindo lá na frente porque aqui ficou muito alto aí tinha que encerrar o cano que é pra poder ela jogar pra dar vazão é pra dar vazão aí eu como ela tava transbordando por cima aí eu peguei e botei arrumbei ali show de bola aí lá de garapé a gente entra cá pra encher encher a caixa depois de lá vai alimentar as plantas aí a criação beleza aí é 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